Meus amigos, olha, San Lourenço e Nacional do Paraguai são finalistas da Libertadores da América. Muita gente tá dizendo, nossa, mas que final porcaria. É explicável. Os grandes jogadores do futebol do Brasil, os grandes jogadores da Argentina, da Colômbia, do Chile, do Uruguai, onde atuam? Atuam na Europa. Então, cada vez pior está a nossa competição sul-americana na qualidade técnica. Isso é algo absolutamente inquestionável, indiscutível. Então, o que nós temos que esperar é que apareçam grandes talentos novamente na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, que esses caras permaneçam um pouco mais jogando nos clubes dos seus países, né? Que hoje o menino com 16, 17 anos de idade aparece e ele já está lá na Europa. Isso se com 10, 12, o empresário já não percebeu, com 10, 12 anos de idade não percebeu e já levou. É isso aí. Não tem muito o que falar, não. Alimentadores da América mostra o atual momento dos clubes sul-americanos. Os clubes sul-americanos caíram demais na sua qualidade técnica. Então, precisa melhorar o Boca, precisa melhorar o River, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, os grandes clubes da história, o Nacional de Montevideo, o Penharol. A hora que esses clubes estiverem com os seus times de qualidade, aí sim nós vamos ter um nível técnico diferente. Enquanto o jogador aparecer aqui, antes de estrear no seu país, já estiver no futebol europeu, não adianta esperar Libertadores com um grande nível técnico. Vai ser isso aí. O que tem por momento é isso e fim de papo.